Estamos indo para Porto Seguro, fazer o trajeto com a balsa, só que não vamos de moto. Estamos indo na combinha da Thalita e com a Rafaela. E já já você vai dirigir. A combinha dela que ela está montando, está começando a fazer os preparativos e logo ela vai estar na estrada também. É não? Sim, ansiosa por isso. Como que é o seu Instagram? É Thalita, Elisiário, Papaleguas. Elisiário com S. Essa aqui é a hora de Porto Seguro. Na época do descobrimento foi feita aquelas barreiras ali, beirando a orla. Esse local era para ser justamente um Porto Seguro, onde eles poderiam parar com as embarcações e se sentir seguros sem que nada passasse de lá para cá. E aquelas barreiras ali, elas vão até o fundo do mar, até o chão. A maioria das casinhas aqui de Porto Seguro são todas coloridinhas, assim, ó. E aí E aí Aqui já começa a feirinha. Várias barraquinhas de artesanato. O que é isso aí? É o cacau 80% na saudade, zero lactose, puro chocolate. Bom? E esse bem cafetinha. Ele é feito de cacau? A gente faz com a semente dele. A semente do cacau, né? Esse come? Você vai levar? Esse é mais a massa. Esse é o cimento e torrada. É bom? Bom? Vai. Nossa! Tem um gostinho de alvo, parece. É que o cacau ia fermentar, né? Então, gosto mesmo. Aqui já começa a passarela do álcool. O que é o cacau? Tá bom. Obrigada. Até no fim. A gente está comendo junto. Até no fim. O que não vai beber? O que não vai beber? O que é? Até no fim. O que é o cacau? A gente abaixa o piso. O que é o cacau? 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 E aí tem um vodka. E aí tem uma ofereça sem álcool que foi essa que vocês estão tomando. Uma loucura de verão conhecida com angi. Angi, um bom e tá sem álcool. Tá. E na hora que a pessoa compra, nós fazemos com vodka. Faz com vodka. Aí tem um café, duas café, três pacotas. Eita! Aí sim. Então esse que a gente está provando aqui, ele é sem álcool? Isso, é sem álcool. Ah, tá. Tem duas opções. Essa loucura de verão, eu gosto disso. Ah, tá, não, porque tem uma criança aqui, ó. Não, criança não. Então a gente tem que deixar. É de menor, é de menor, é. É de menor. É de menor. Tem 12, tem 12. Tem 14. Oi, gente, paredão gringos, a barraca do sucesso, ó. Namoro pelado, com fogo, amabado, vem logo. Porra dela, só pra cá cima, não, 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 pode saber. É de menor. Vem logo, pega do mal, você não tá passando mal. Capetão, que cura o colchão dentro de 5 minutos. Loucura, meu amor. Anda logo, vai tomar lá comigo. Beijo, Cadê Limpopo. É isso aí, pessoal. Esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, se inscreve. Deixa um like pra ajudar a gente, beleza? Valeu? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.